Fala galera Geek, tudo bem com vocês? Galera, trazendo aqui para o canal de volta o Hell's Blade Senua Sacrifice Galera, eu vou fazer uma sériezinha, vou continuar uma sériezinha bacana Algumas pessoas pediram, algumas pessoas estavam perguntando se eu ia trazer de novo para o canal Então eu resolvi trazer e vamos ver até onde nós vamos, se nós conseguimos finalizar o Senua Hell's Blade Senua Sacrifice aqui no canal Sejam bem-vindos ao canal Geek World E vamos dar continuidade aqui Vamos aqui, eu tinha até falado para um inscrito que eu ia primeiro na porta enfrentar o Deus da Ilusão Então vamos lá cara, vamos enfrentar o Deus da Ilusão Lembrando galera que eu vou tentar falar pouco no vídeo Porque sabe que o vídeo é rico em história, tem a legenda Então é bom a gente dar uma lida na legenda para a gente ficar bem, sabendo bem da história né cara Então vamos lá Desde já já agradeço a todos aí que estão comparecendo no canal, que estão assistindo meus vídeos Estão dando aquele gostei nos vídeos Cara vocês são demais, valeu mesmo Bora para o vídeo, para o game aqui Vamos lá, vamos enfrentar esse Deus da Ilusão Vamos ver como é que acontece, o que acontece aqui Valravan Valravan Ancestor dos Sears E o mestre dos ravens Ele cumpre seu pecado com seus poderes de Ilusão e cumpre seus restos Seguem o caminho para Valravan e o derrotá-lo na batalha para ganhar sua marca A porta para Helheim não pode ser aberta sem ela Ok né, a porta se abriu É a hora da gente ir Se acontecer algum loado no meio do jogo Eu acredito que não Mas se acontecer alguma coisinha assim galera Dou uma editadazinha Beleza, tranquilo Isso aí Algum loado, alguma coisa assim Dou uma editadazinha para o vídeo Fica bem dinâmico mesmo galera Fica uma coisa bem bacana mesmo para a gente Espero que o som esteja bom para vocês E o vídeo também Já tem vídeo nele no canal Isso aqui é a continuação Da aventura de Senua Ok, encontrar outro caminho E essas vozes que ficam na cabeça da Senua Cara, isso é incrível Esse jogo, essa atmosfera que o jogo trouxe aqui Cara, os produtores estão de parabéns O que é isso aqui Oxi, olha para ali Que resenha O cara passa Ah, já estou entendendo Isso aqui é como se fosse um portal Como ele é Deus da ilusão Isso aqui é como se fosse um portal Aqui vocês podem perceber Cara, isso é muito bacana Agora está aberta Olha, algo está diferente Consegue ver? Por que ela não consegue ver? Eu consigo ver E o engraçado galera Que eu também tenho que parar Dar uma paradinha Como o jogo tem muita legenda Tem muita história Eu tenho que dar uma paradinha Às vezes Para dar uma lida Senão eu também fico boiando Eu fico voando na 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 campanha Cara, tem algumas partezinhas Que o jogo dá uma Travadinha Mas isso é normal E o tema desse game A história dos Vikings Nórdico É muito, muito, muito bacana Sou muito fã Cara, não é que não é um altar de sacrifício ali O que você está dentro Pelo menos Eu posso ver Você também O que você está dentro Eu tenho que abrir Essa porta aqui Opa, combate de novo 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 Você está perto Haha, não sou muito Opa, combate de novo Opa, combate de novo Ah, caramba Ah, caramba Ele veio o botão Cara, o combate desse jogo é muito bacana Caramba, é viciante Caramba, tem muitos Poxa, não dá dano Opa, dá um Esquivou Combate, 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 combate Eu achei muito legal Combate do game Galera Opa, outro puzzle aqui, do estilo daquilo Que ela que a gente veio Que a gente viu no primeiro vídeo Que é aquilo ali? Ah, aquilo ali deve ser O Valran Tem esse Que esse portal Que esse portal não é igual ao outro Aí ó Eu já tô pegando a manha Eu dessas cabeças aqui Desses, se ele já deu nada a isso É uma cabeça de bode, se ele já deu nada a isso aqui Aonde ele tá Olhando, como se estivesse olhando É como se a gente fosse pra lá Cara, eu acho que eu já tô pegando a manha Nessa parte Para romper a seca Alignar as ravens com a marca de Valravan Valravan Olha, aquele que a gente viu lá de baixo Agora só tá o Só os ossos Aqui ó Até agora também Isso aqui foi fácil Eu tô pegando a manha Eu tô pegando a manha Eu tô pegando a manha Cara, a ambientação do game Tá muito, muito bacana Cara, já tô vendo que vai ter outro aqui Ah, tá avisando Outro portão Você sabe o que fazer A mesma coisa, tá vendo Para quebrar o selo Alinhe os cofres com a marca de Valravan Ah tá, isso aqui vai ser complicado Isso aqui vai ser um pouco complicado Cara, que jogo viajado Mas eu tô gostando demais O jogo é muito bom Cara Se eu tiver a oportunidade de comprar ele Cara, se... É um bichinho feio, hein Ele vai Ele vai E aí Ó Ó Que É o jogo é bom é mas também é sinistro cara o jogo é muito sinistro o áudio do jogo também cai vai sumir agora ele está apontando para aquela parede e a rede de cura cara até agora tá dando para aí cara tá dando para desenrolar bem aqui é o que está bem em cima agora já mudei tá do outro lado a gente como a verdade se tornou em busca de penas outras como o cinema e a purge a cura os que fazem isso de volta são sempre mudados e aí e aí e aí e aí você é burra e aí e aí e aí e aí e aí e aí agora eu entendi não sei se lembra quando a gente foi ali em cima ali em cima não tinha essa escada zinho aqui ó cara e foi construído já apareceu aquilo aí era uma ilusão só que como é que desce por aqui dá-se e aí é e aí e aí é e aí e aí aqui e aí e aí Cara, o áudio deste jogo, você ficando louco aqui, cara. Jogando com um headset. Cara, você... Incrível. Olha aí, tá vendo? É tudo uma ilusão, cara. Eu tô pegando a manha desse aqui. Também é o começo, né? O começo... Só alinhar aqui. Parabéns, Senhor. Até agora o jogo tá fluindo bem, cara. Ainda bem, né? Ainda bem que eu não tô me enganchando muito, cara. Nós imaginamos o medo. E nós pensamos de um som no mar. Um criatura na noite. Caramba, as coisas aqui ficam feias, né? Se eu não me engano fosse tão simples. O pior tipo vem sem prejuízo. Um sinal profundo e primal de dentro. Uma lembrança que apenas porque você não pode ver a perda, não significa que não esteja já aqui. Eita, que lugarzinho, hein? Eita, que lugarzinho, hein? Eita, que já chegou perto. Eita, que lugarzinho, você não pode ver a perda, não tem que ser uma das pontas? Ah, eu mesmo. Então, o cavalo como essa é pior, tá? Ela está quase terminando. Clique com essa merda. Estilo quase terminando. Poxa vida, agora ferrou, mano. Fique-se! Ate! 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 Não, Liliana, ate! Fique-se! 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 Aí Cara, eu tô muito aflito aqui Eu não posso tá Posso perder, cara Porque senão tem aquele negócio lá do progresso, cara É por aqui por cima E agora eu tô perdido, cara Pronto, é Eu vim por aqui, não foi? Se tem aquele negócio lá dessa marca que tem no braço dela, cara Tenho medo, esse medo E o cara fica meio apreensivo Se o cara ficar perdendo Ele perdeu o progresso, cara Tá louco Começa tudo de novo De suas filhas e filhas Alguns eram monstrosos, mas outros Feio Mas tinha outro que veio do ar Buri Em formato, ele era como um homem Grande e poderoso Seu filho, Bor, Pegou um grande gigante para ser sua filha E eles tinham três filhos Odin foi o mais velho E os homens o guarda E o norte mantém-lo para ser o mais velho dos deuses O antigo pai Galera, esses pilazinhos que a gente encontra também Que a gente aperta lá para escutar as historinhas É bom também É bom também Porque eles contam essa historinha legal Caraca, aqui vai ter outro puzzle Eu já tô ruim Burrice vai ser complicado Exile faz sentido Quando você percebe Que você nunca estava realmente Homem no primeiro lugar Que você nunca estava Maravilhoso Ahui Um 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 Cara, essa parte aqui é Grande, velho Poxa, aqui vai ser complicado, hein Já tô vendo Mas vamos fazer assim O vídeo já tá ficando um pouquinho grande, galera Eu vou fazer assim, eu vou chegar ali naquela porta Eu sei que aqui vai ser outro puzzle A gente já tá acostumado com Com essa pegada do game Então eu vou fazer assim, ó Vou olhar aqui Vou fazer assim, galera Eu vou parando por aqui e a gente continua no próximo episódio, beleza? No próximo vídeo a gente continua daqui mesmo Que eu tô vendo que aqui vai ser Vai comer muito tempo, cara Que eu tô vendo que vai ser Poxa, que esse puzzle aqui vai ser complicado, hein Mas é isso aí, galera Espero que tenham gostado Se gostou, deixa aquele gostei no vídeo Compartilha com os amigos Compartilha o vídeo aí com os amigos Pra ajudar o canal Tá passando agora e ainda não é inscrito Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo, cara Ativa as notificações Que é o sininho Aí embaixo do vídeo Pra tá recebendo todos os vídeos aí E não perder nenhum vídeo, beleza? Tudo de bom sempre pra vocês E que a força esteja com vocês Valeu Fui